Música Os deputados estaduais aprovaram em plenário nesta quarta-feira a conversão em lei da medida provisória do Poder Executivo que concede auxílio emergencial a microempreendedores de Santa Catarina para o enfrentamento dos prejuízos causados pela pandemia. Os recursos serão disponibilizados por meio de financiamentos junto ao Badesc e ao BRDE. A linha de crédito chega a R$ 1,5 bilhão e os empreendedores beneficiados terão 12 meses de carência para iniciar o pagamento do financiamento com juros zero e quitação em até 36 vezes. Os microempreendedores individuais poderão solicitar até R$ 10 mil, enquanto que os micro e pequenos empreendedores terão direito de até R$ 100 mil. Uma mão amiga para esse segmento, muitos segmentos têm sofrido muito agora com a pandemia e é uma forma que o governador Carlos Moisés encontrou de estender a mão amiga aos empreendedores de Santa Catarina, principalmente os pequenos, que é uma riqueza que nós temos no nosso estado e que estão passando por muita dificuldade nesse momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.